Música Fala galera ligado no canal da LP Gameplay Tamo aqui pra conferir a demo de PS 2017 Vamos ver como que está o jogo Vamos ver se melhorou alguma coisa Porque os outros PS tá devendo né Tá perdendo feio pro FIFA Vamos ver como que está esse novo jogo Vamos jogar aqui Barcelona contra o Atlético de Madrid O gráfico continua o mesmo né Muito bom por sinal Nisso é a grande diferença comparada ao FIFA né O PS sempre teve mais gráfico né Sempre teve mais gráfico que o FIFA É verdade Vamos ver se melhorou Como que vai ser esse jogo Pelo menos o Barcelona tá atualizado né Os 3 atacantes Atlético de Madrid Vamos ver como que está esse jogo Se melhorou alguma coisa No aspecto dos outros PS que teve Vamos ver se esse controle da bola Realmente tá bom Começou Vamos ver Tá parecendo o PES 2010 Que pra mim Foi o melhor PES que eles fizeram Foi o PES 2010 Que depois só estragaram Só foi lixo Nossa, golaço, velho Que golaço de Soares Mano Que lindo gol Caramba Barcelona no seu toque Olha, lançou Caramba, velho Iniciamos bem o vídeo Que golaço Olha o passo por cima Dominou De letra, no peito e gol Golaço de Soares, meu Que golaço 1x0 Contra o Atlético de Madrid Nesse PES agora também implementaram Também o Tic-tac do Barcelona Que você muda nas alterações Os jogadores Eles encostam mais Bom, 2x0 Tá muito fácil aqui 2x0 Neymar Com a tatuagem Colocaram a tatuagem no pescoço Então, voltando novamente Tem o Tic-Tac Você aperta o Start Lá nas formações Você coloca Você pode colocar O Tic-Tac do Barcelona Isso aí Pra qualquer time Tá liberado Os jogadores vão Se aproximar mais Vai dar pra você tabelar Neymar Neymar fazendo Gol de cabeça Goleirão Nem deu tempo De chegar na bola 2x0 2x0 Barcelona Jogando Lembrando que é a primeira vez Que eu tô jogando Esse PES 2017 A demo Testando a demo A demo eu baixei ontem à noite Tô testando hoje 2x0 Para o Barcelona Jogando com o Atlético de Madrid Mas deu falta O jogo tá muito rápido Que já tá dando pra perceber Lembra muito o PES 2010 Ah, tentei driblar ali O zagueiro tomou Tá muito rápido Os jogadores Pega a bola do Prisma Tô louco Zagueiro Vamos lá Tic-T Suárez Ah, errei Passe Vai masquerando Goleiro Neymar Jordi Alba Ah Goleiro pegou Ah Messi também já tava caindo Já no carrinho Tamo jogando bem Por enquanto Já tá jogando a primeira vez A demo do PS A demo do PS Esse PS aqui vai ser focado Bem mais no toque de bola Não é igual no 2015 Não é igual no 2016 Que você saia com o jogador E saia limpando todo mundo E fazia o gol Você pegava o Messi O Cristiano Ronaldo E saia correndo E fazia o gol Acabou o primeiro tempo 2x0 Tamo jogando bem Um golaço do Suárez No primeiro lance do jogo Incrível 64% de posse de bola 36% Então a opção do tic-tac Você tem que vir aqui Plano de jogo Quero usar a configuração básica No plano de jogo Não Ok Aqui ó Táticas pré-definidas Aí tem aqui ó Instruções avançadas Lembrando que essa parte aqui Eu já tinha visto antes Só essa parte aqui Eu tinha visto por vídeos Eles mostrando Aí aqui tem as opções Pra você ativar de dois pra cima Aí tem aqui ó A opção tic-tac É a única que tá É a única que tá Liberada por enquanto Que as outras Falso lateral Ovas de cruzamento Falso 9 Só na versão final Aqui eu vou ativar Tic-tac Confirmar Vamos pro segundo tempo Aí aqui eu tenho que apertar L2 E pra cima Pra poder ativar ali Quando tiver Aí eu já ativei Tá vendo A setinha lá pra cima Bem ali no canto Bem ali do lado Do jogador Ali em cima Tem um cimbrinho do controle Tá ligado ali Em vermelho Como se fosse a setinha Pra cima No controle Aí agora os cara Vai se aproximar mais Pra tabelar Vamos deixar ativado Pra ver o que acontece Ah, zagueiro tirou Achei que mudou bastante Comparado a 2016 Essa física aí De controle da bola Agora ficou mais realista Tá vendo Os jogadores se aproximam Pra você tabelar Até você abrir um espaço Quase Ai, caramba O moleiro pegou Tá vendo Os jogadores se aproximam Pra você fazer a tabela Realmente Do mesmo jeito Que o Barcelona Joga O gráfico do PS Como sempre Muito bom, né Isso aí não tem como discutir Sempre foi bom Vamos tentar fazer Algo ousado aqui Cruzar aberto Ah, não deu Pensei que o cara Ia poder dominar Pra tentar fazer Um gola a Zidane Tentar fazer Uma coisa diferente Nos outros pés Eu já consegui fazer Esse tipo de gol Cobra O escanteio aberto O cara matou No peito E fez o gol Já consegui fazer Esse tipo de gol Já nos outros pés Mais antigos Só que nesse daí A marcação Tá mais Em cima Nossa Deu uma curva Na bola ali Acho que tô muito fraco O goleiro já tava Em cima Gostei muito Desse esquema Tic Taca E agora Com certeza Vai ter muito cara Que vai Destruir Nesse sistema De estoque de bola Dependendo da formação Que jogar Vai destruir Vai jogar Paprela A zagueira A zagueira Até se pôr Esse moleque Que ficou o dia inteiro Jogando futebol Quando pegar Esse aqui Vai jogar Paprela Vai ser aqueles Moleque Vai ser quase impossível De você ganhar A zaga Tá bem Postada A zaga Agora Aí Acabou o jogo Ganhamos por 2 a 0 Então É isso aí galera O canal LP Gameplay Se você gostou Deixa um like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Essa daí foi a demo Do PS 2017 Ganhamos de 2 a 0 Com um golaço Do Soares Um golaço Do Soares Tá aí o gol Primeiro lance Um golaço Do Soares Então É muito parecido Com o 2010 O controle de bola Tá mais refinado Tem agora O sistema tic-tac Deve ter muito mais Outros tipos De formação Então é isso aí Então Se você gostou Dá um like E compartilha o vídeo No canal Do LP Gameplay Valeu Falou Do LP Gameplay